e agora eu tô gostando de ver agora tô gostando de ver olha isso agora tô gostando de ver viu como tá crescendo de 12 de novembro para 15 de novembro para 26 de novembro e agora imagina 10 de dezembro tá aqui a paulista tá começando a reconhecer a minha avenida paulista tô começando a reconhecer a minha avenida paulista olha aqui em defesa do estado de direito porque hoje a pauta é do clesão o nosso querido clesão tudo bem olha elas aí pelo brasil sempre tudo bem eu adoro encontrar minhas amigas aqui gente que me segue tudo porque a pauta de hoje é o clesão que morreu então ali tá valendo em defesa do estado de direito importante que dia 10 vai ter outra tá escrito não não vi não não mas está implícito mas aí a minha avenida paulista que tá começando a reconhecer que legal é ae ae eu gosto assim Segura, segura, segura Só que a hora que chega aí embaixo Vocês gritam, ok? 3, 2, 1 Para cima, sim! Eeeeeeeem! Olha lá, olha lá, olha lá que bonito Falou! Gostaram? Gostamos! Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a prata, salve, salve Brasil, que for retenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu brumoso céu visonho e límpido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol As mãos Pátria amada Brasil A imagem do cruzeiro esplandece 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 A imagem do cruzeiro esplandece